Olá, boa tarde! Boa tarde, Santa Bárbara do Oeste! Boa tarde, Brasil! Boa tarde pra você! A partir de agora, tem o Nilson Araújo começando aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2019. Olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV, SB Notícias, motoristas e moradores lá do Jardim Laranjeiras, da rua Urandi, pedem providências quanto a malha asfáltica. Muito buraco, hein? Muito buraco naquela região. E mais, um homem que foi detido hoje pela manhã aqui na região do Parque dos Zipês e um motociclista que acabou se acidentando, infelizmente não resistiu e veio a morrer ontem à noite. Bom, essas e outras informações você vai ficar por dentro agora aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Vamos colocar aqui o nosso WhatsApp pro pessoal participar. É o 997-624426. É o telefone do povo, da nossa gente, onde você participa, manda fotos, imagens aí, áudios, denúncias pra nossa central de jornalismo interagindo aqui junto com a gente. É, se você tem um problema no seu bairro, na sua rua, envia aqui pra nossa central de jornalismo. E é claro, é hoje o nosso jornal, é, agora no período da tarde, é, a gente pede aqui, é, milhões de desculpas porque hoje pela manhã nós tivemos um problema técnico aqui, é, em relação ao som, né, mas agora tá tudo ok. Só fizeram o Nilson Araújo vir agora, né, fazer hora extra hoje, mas tudo bem. A gente tá aqui pra informar, né, produção? Pra informar o nosso povo e a nossa gente. Bom, a gente dá voz à população, fomos lá no Jardim Laranjeiras, situação lá dos motoristas que passam pela rua Urandi. Olha aí, gente, aqui em Santa Bárbara do Oeste, eles cobram providências. Já vamos já com imagens aí, ó, buracos da malha asfáltica. Moradores pedem providências, problema que surgiu após obras da empresa com gás. Olha a situação desta rua. A principal rua que divide ali o, né, o acesso, dá acesso entre os bairros Planalto do Sol, é, Laranjeiras, Orquídeas. É, segundo os moradores, é, a Congás fez lá um serviço de manutenção na rede de gás, né, foi feito lá o reparo na malha asfáltica, tal, mas foi feito um reparo não de muita qualidade. E o que está acontecendo é isso, o asfalto está cedendo. E o pior, o pior é ter que os moradores, imagina só o morador que reside aí na, na, em frente a este, a esta situação, a este buraco, né. Fora as outras situações que tem, não só aí, mas no bairro todo. Lá na Avenida Mojiguassu também, uma situação muito lamentável ali na região do Orquídeas. O pessoal colocou até cone lá, é, pedaços, né, galhos de árvores para sinalizar o local. Olha aí, ó, os veículos que passam nesse local, olha só, como que, né, alguns passam, não percebem o, 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 como é que está o local. Passam um pouco mais rápido, mas isso aí, ó, tá vendo? Já maneirou, colocou o pé no freio, mas a moto, não viu, não percebeu. Imagina, a noite já caíram, é, três motocicletas, é, três moças já sofreram acidentes nessa localidade. Então a gente pede aí providências por parte da Secretaria de Obras, que tem que fiscalizar. Olha aí que obra, obra mal feita, né, tem que, é, fazer um serviço, um serviço digno, né. E a malha asfáltica cedeu. Bom, volta pra mim, vamos lá. Olha, um motociclista de 41 anos morreu no início da noite de ontem. O acidente ocorreu na rodovia Comendador Américo Emílio Romi, na SP306, próximo ao KM18. É a pista que, é, liga Santa Bárbara do Oeste, Capivari, aquela pista que vai pro bairro Santo Antônio do Sapezeiro. É, o Alex Alexandre de Moura morava no Jardim Doce, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele tava voltando do trabalho, olha aí o Alex, ó. Ele tava voltando do trabalho, é, quando, segundo informações, é, de, de motorista, de testemunhas que passavam pelo local, veja só o que aconteceu. Agora, a, ele foi pro IML, foi pro IML, é, agora, os exames foram feitos, vão demorar um pouco aí, né, um determinado tempo pra sair o resultado. Mas, segundo informações, parece que ele teve uma, é, um princípio de infarto. Foi isso, né, pilotando a moto, colocou as mãos nas costas e aí caiu, é, perdeu o controle da moto. É, o caso foi registrado como morte suspeita. É, como dissemos, o corpo dele foi levado pro IML, o velório tá acontecendo agora, já abriu o velório a partir do meio dia e meia, pra amigos, familiares, o sepultamento vai ser hoje às quatro e meia da tarde. O Alex morava, é, no Jardim do Sul, mas foi criado, é, lá no bairro Santo Antônio de Sapezeiro. Nasceu lá e foi criado lá. E agora, é, voltava do trabalho, você vê, é, como que você, isso é pra gente ver como que a vida é. A vida, a vida, nós estamos aqui de passagens, né. Os amigos, é, em conversa comigo, é, relataram de que, olha, tivemos, é, conversamos com ele, agora há pouco, né. Foi, ó, cinco minutos antes do acontecimento e aí vem e acontece essa tragédia. Os meus sentimentos aqui aos amigos, familiares, a esposa, é, Michele também, que Deus possa, é, confortar aí o coração de todos vocês. Lamentável, 41 anos, esse jovem que, é, deixou de viver. Olha, um homem de 49 anos foi vítima de roubo pela manhã de hoje, bem na madrugada, 5 horas, ali na avenida Corifeu de Azevedo Marques, região do Sartor, em Santa Bárbara. É, é, esse, a vítima estava indo pro trabalho quando foi perseguido por um indivíduo alto, magro e com capuz na cabeça. É, a vítima percebeu que estava, estava sendo perseguida, é, o criminoso, ladrão, anunciou roubo, exigindo aí a carteira, né, e também o celular da vítima. Ou, a vítima percebeu, então, que ele não estava armado e desferiu aí um soco no ladrão, reagiu. Meu Deus do céu, que não pode fazer também, vai que ele, vai que ele estava armado, né? Viu o que aconteceu em Americana, a, a, a empresária lá, comerciante do açougue, né, acabou perdendo a vida, porque reagiu ao assalto. Bandido tem nada a perder, viu, gente? O bandido, ele não tem nada a perder, agora, nós, cidadãos de bens, temos muito a perder. Agora, ele foi ajudado também, é, por pessoas que passavam ali no local, o ladrão foi detido, até a chegada da Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência e foi levado para a cadeia pública de Santa Bárbara do Oeste. Bom, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para a gente interagir e avisar você todas as vezes que nós tivermos um novo vídeo aqui no nosso canal, hoje com a supervisão, o apoio técnico também do Rafael Costa Longa, grande Rafael! E do Josué Silva, hein, se eu não falar o nome do Josué, ele não vem trabalhar mais, vai que a concorrência quer contratar ele, aí como é que faz, né? Bom, uma adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de ontem, lá no bairro Cruzeiro do Sul, aqui em Santa Bárbara. Após uma informação, a equipe de apoio tático da Guarda Civil Municipal abordou o infrator na rua Jornalista João Afonso Neves. Através de pesquisa nominal, foi constatado ali um mandado de busca e apreensão por roubo, lá na cidade de Piracicaba. O adolescente foi encaminhado para o primeiro distrito policial e deverá ser transferido para a Fundação Casa em Franco da Rocha. Olha, tá aí, né? Olha aí, os adolescentes aí cada vez mais se perdendo aí no mundo do crime, né? E um fato inusitado, quando você pensa que já viu de tudo nesse mundo, ontem, segunda-feira, dia de segunda-feira, o parque zoológico não abre. É, você sabia que de segunda-feira o parque zoológico lá de Americana não abre ao público? Pois é, mas olha só o que aconteceu ontem à tarde. Uma temperatura... Ontem fez calor, hein? Ontem fez muito calor. Trinta e sete graus, foi a máxima lá em Americana, aqui em Santa Bárbara. E bem no finalzinho da tarde, a cena inusitada. Um homem invadiu o parque ecológico. Pegou um barco, põe a imagem do cidadão lá, ó. Pegou um barco pra dar um passeio no lago. Funcionários observaram a cena curiosa e acionaram a Guarda Civil Municipal. Pouco tempo depois, né, os patrulheiros, o Cauê e o Bispo e o Arcanjo, entre aspas, aí, resgataram o cidadão. Rapaz estava aparentemente embriagado, tinha tomado umas e outras e foi lá pra refrescar. Não poderia ter ficado só refrescando na... É, então. Pois é, foi isso que aconteceu. É cada uma que a gente vê. Bom, quero fechar aqui o programa de hoje do Jornal da TV SM Notícias. Hoje, dia 15, parabenizando a todos os professores, a todos os educadores do nosso país, em especial a todos os professores da rede estadual de ensino e municipal também, aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns a vocês. A vida de professor não é fácil, viu? A profissão que deveria ser muito mais valorizada. Porque eu acredito que o nosso país só terá jeito se o nosso governo investir cada vez, cada vez, se empenhar muito mais na educação do país. Mas eu, independente, quero aqui parabenizar a todos os professores pelo seu dia, a todos que trabalham aqui na rede de ensino municipal e estadual aqui da cidade, que Deus possa abençoar vocês aí nessa profissão, que não é fácil. Hoje em dia, infelizmente, falta o respeito com o professor. Hoje em dia, o aluno manda no professor. Antigamente não era assim não, viu? A gente tinha um baita de um respeito com o nosso mestre. Aí hoje, a gente vê essa profissão, que eu tenho certeza que quem atua, quem está nela, faz porque gosta, faz porque ama, porque acaba criando um vínculo muito mais do que trabalho, mas faz porque gosta do que faz e com amor. Valeu, obrigado pelo carinho. Valeu a você que está aí mais uma vez. E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tchau, pessoal. Ótima tarde a todos. Tchau, tchau.